Bom dia, TJFRJ. Hoje, 23 de setembro, estamos aqui na abertura do primeiro seminário internacional de Psicopolítica e Consciência, organizado pelo Núcleo de Estudos Transciplinares de Comunicação e Consciência da Escola de Comunicação da FRJ. O seminário busca discutir a formação e as implicações de conflito na formação dos sujeitos sociais através dos estudos, misturando vários estudos teóricos. O professor coordenador, o professor Evandro Ourix, da Faculdade da Escola de Comunicação, está aqui comigo para conversar um pouco sobre como é que vai ser essa discussão e esse seminário. Professor, bom dia. Você falou aqui na divulgação pelo Facebook, você estava falando sobre essa formação dos sujeitos sociais, e eu queria que você falasse um pouco como é que essa questão se coloca e quais são as implicações no que você chama da subjulgação do sujeito, querendo ser subjulgador ou não, ele criando um novo discurso de uma forma, combatendo essa subjulgação que o próprio sujeito sofreu. Por favor. Bom, para nós isso é uma questão absolutamente fundamental, porque a questão é da mudança social, da mudança de comportamento, da mudança de atitude, malgrado, por exemplo, que nós tenhamos novas tecnologias à disposição, tudo depende, na verdade, de algo que é muito maior do que uma tecnologia, que é a nossa própria mente, ou seja, a mente entendida no sentido das neurociências, ou seja, como o organismo inteiro. Então, depende de que nós sejamos capazes de reeditar a nossa tela mental, o nosso fluxo de estados mentais, de maneira a retirar desse fluxo todos os pensamentos, afetos e percepções que comprometem a nossa ação no mundo, depois de milhares, de centenas ou de dezenas de anos, por exemplo, no caso brasileiro, com uma tradição de um país fundado no saque e recém saído de uma ditadura, isso cria um padrão de comportamento no qual as pessoas não percebem, por exemplo, sua própria corrupção no seu dia a dia, não percebem como elas mesmas reproduzem em suas organizações, em suas redes, em seus movimentos, o mesmo comportamento que elas acusam, por exemplo, como a nossa mídia Casa Grande faz, acusando, por exemplo, os políticos, ou acusando pessoas, por exemplo, quando esquecem das empresas corruptoras, ou como nós estamos vendo toda essa discriminação que é produzida pela mídia, sobretudo essa mídia Casa Grande, na justiça e nos processos eleitorais. Trata-se então disso um grupo de pesquisa que tem ramificações na Europa e na América Latina e na África. O nosso interesse é justamente esse, ou seja, ajudar a compreender como os sujeitos emergem dessas experiências de subjugação, mas emergem como sujeitos emancipadores, emancipados e emancipadores, e não como sujeitos que repetem em suas estruturas, em suas famílias, em suas atitudes, em suas instituições, em suas redes, em seus movimentos, o mesmo comportamento que ela fica olhando na sociedade e criticando. Você teria, assim, como citar algumas dessas formas que os sujeitos conseguiram encontrar historicamente de reformulação dessa sujeição? A boa notícia é que nós temos muitas, claro que ainda não hegemônicas. O caso, eu acho que é um caso muito fundamental para nós compreendermos, são os movimentos de junho do ano passado. Ou seja, justamente aquela espontaneidade que vem das pessoas é absolutamente fundamental. Acho que esse exemplo é arquetípico, porque ao mesmo tempo mostra como irrompe essa insatisfação, essa indignação, e o quanto custa essa indignação ser uma indignação difusa, uma indignação que não tenha foco, uma indignação que não tenha consciência de si, no sentido de compreender que, na verdade, essa indignação é algo muito maior do que uma indignação contra um partido, ou contra um modelo, ou contra um setor da sociedade. Mas, na verdade, demanda que nós sejamos capazes, em rede, de superarmos esse círculo de ódio, que é, por exemplo, retroalimentado de uma maneira brutal pela nossa mídia Casa Grande. Professor, muito obrigado. Gostaria de informar também que o seminário tem uma dinâmica inovadora, no sentido de que a cada duas horas de debate, de exposição de um palestrante, ele vai ter uma hora e meia de discussão entre o público e os palestrantes. Para mais informações, você pode entrar na página do seminário no Facebook, ou entrar em contato com o TJFRJ. Daniel Mendonça para o TJFRJ. Daniel Mendonça para o TJFRJ.